A CIDADE NO BRASIL 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 O que quer dizer? O que quer dizer? Se não puder ter uma jogada Tô com certeza Tô com certeza Tô com certeza Eu tenho uma ordem Eu tenho certeza que eu tenho certeza Eu tenho certeza Eu tenho certeza Quem é esse aqui? Quem é esse aqui? Chefe? Ele está em casa do seu trabalho. Ele não pode nos fazer. Não, não. Ele está aqui. Ele está em casa. 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 O que você quer fazer? E aí Então é muito bom O que você fez isso? É isso aí O que a gente está fazendo? O que a gente está fazendo? Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto